A gente fala agora sobre saúde mental, ansiedade, síndrome de pensamento acelerado, medo, são doenças que podem ser desenvolvidas no ambiente de trabalho. Por isso que é preciso cuidar aí das áreas emocionais e também, né, ter um acompanhamento com especialista, receber orientação, como fazer isso. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. Quem nunca teve um dia difícil no trabalho, né? Mas e quando esse dia se torna uma semana, um mês ou até mesmo um ano? É importante traçar a diferença entre apenas um dia ruim e uma rotina de exaustão mental. Pensando nessa dificuldade que muitos sofrem no ambiente de trabalho, tem muita gente contando que já foi vítima de situações assim. Já sim, inclusive eu pedi demissão por causa de disputa de mesa, assim, de amigas de trabalho, sabe? Sim, já tive. Quantas vezes já fui para o banheiro chorar? Muitas vezes. Tanto é que eu pedi conta desse serviço e saí. Porque já que ela mandava ali, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu pedi conta e saí. É, já fiquei estressado já, né? E a gente batalha, né? Começa a batalhar, trabalhar. Aí vai chegando, em certas horas, em certos momentos, você vai ficando estressado, né? Por causa do serviço, né? Ou por causa do dono encarregado, né? Então a gente fica muito estressado no serviço. Aí, então, a gente chega num momento que, para não complicar mais as coisas, a gente pede as contas e sai fora do serviço. O atendimento ao público é muito difícil. Não só o atendimento ao público, às vezes, os próprios colegas de trabalho, assim, ainda mais quando a gente é novo no serviço, direto. Eu também tenho ansiedade, então, isso acaba atrapalhando. Já fui demitida por conta disso. Já fui chorar no banheiro, já quis jogar tudo para o alto e ir embora. É muito complicado. O estresse no ambiente de trabalho é comum. E para amenizar a situação, é necessário ter um balanço em todas as áreas de nossas vidas. Lazer, família, trabalho, amigos. Com equilíbrio, é possível ter uma qualidade de vida maior. A psicóloga Gesiane Miyashiro destaca quais são os primeiros sintomas que indicam que sua saúde mental e qualidade de vida estão sendo afetadas negativamente pelo seu ambiente de trabalho. O nosso corpo, ele dá sinais quando algo não está indo bem. Então, sempre que algo foge do equilíbrio, a gente sente sintomas físicos, como dores de cabeça, insônia ou vontade de dormir muito, um desânimo, aquela dificuldade de ir trabalhar, é tudo mais difícil, um estresse, uma irritabilidade. São os primeiros sinais, os sinais físicos. Sempre que a gente perceber que algo não está legal, é importante procurar ajuda. O trabalhador precisa ter a habilidade e orientação para lidar com o estresse. Mas a empresa precisa disponibilizar ferramentas para que ele aprenda e consiga lidar com tais situações. Por isso, é importante criar uma cultura de prevenção, não apenas de remediação do problema. É papel da empresa fazer essa ponte de olhar para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Geralmente, quem faz esse trabalho é o RH. É importante que a empresa tenha rodas de conversa, divulgação de informações a respeito da saúde mental, porque quando é algo físico, quebrou o braço, tem alguma doença física, é algo mais concreto, mais palpável. Já quando falamos em saúde mental, é algo subjetivo, é algo invisível, e existe muito mito por trás disso. Então, divulgar informações, fazer rodas de conversa, materiais informativos, ter uma equipe mais acolhedora com seus funcionários, uma equipe mais próxima. Caso tenha qualquer sintoma de transtorno mental, basta procurar uma unidade de saúde próxima de sua casa. Eles possuem terapeutas de referência que fazem parte da rede de atenção písico-social, ou o CAPS, para darem início ao tratamento. Poliana Sestari é enfermeira e explica como é realizado o trabalho no serviço de vigilância e saúde do trabalhador de Três Lagoas. Quando chegam para nós as notificações, a gente consegue fazer um rastreio, quais são as principais profissões, os locais onde essas pessoas estão trabalhando, e aí a gente consegue desenvolver ações nesses locais para essas determinadas profissões, por exemplo, com um trabalho preventivo, para melhorar a qualidade de vida e no trabalho dessas pessoas.